Cada outro dia eu estava conversando com o Romualdo Kornberger do Digital Sem Fronteiras e ele veio me pedir na verdade uma opinião sobre um dos vídeos do seu último lançamento que ele fez com a Chris Franklin e bom, vou deixar o link aqui embaixo caso você queira ver um pouquinho mais sobre o que o Romualdo e a Chris estão fazendo hoje, tá? Bom, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? E cara, essa conversa acabou desenrolando por uma discussão sobre o filme Homem de Aço lá do Zack Snyder e dos Vingadores Ultimato, esse mais recente, né? Bom, por quê? Porque nem eu nem ele gostamos do filme do Super-Homem, mas a gente adorou o filme dos Vingadores. E qual é a diferença de um filme pro outro? Já por um pensar? É o contexto, cara. Vamos lá, deixa eu explicar melhor isso aqui. Enquanto no filme dos Vingadores Ultimato, ele teve todo o contexto de 12 filmes que antecederam aquela história, o filme do Super-Homem só teve, não teve pra um de fundo na verdade, né? Que amarrasse toda aquela história. O roteiro dos Vingadores foi todo orquestrado pra, em cada detalhe, fazer sentido e emocionar as pessoas. Mas só teria impacto se as pessoas tivessem, de fato, assistido os filmes anteriores. E a maioria das pessoas que foram ver esse filme assistiu os filmes anteriores, tá? Já no filme do Super-Homem, ele foi todo aleatório, né? Não teve um contexto trabalhado pra aquela audiência. E pior, tiraram a música tema do Super-Homem. Como é que fizeram isso? Mas enfim. Ambos dos filmes tem 40 minutos de cena final com pacadaria. E o impacto em ambos é diferente. Enquanto o Super-Homem, a cena é cansativa, né? Nos Vingadores é emocionante. E tudo isso por causa do contexto. Por exemplo, na cena onde o Capitão América pega o martelo Thor pra enfrentar o Thanos, essa cena não teria sentido. E o mesmo impacto se a gente não tivesse visto em Vingadores 2, o mesmo Capitão América tentando levantar o martelo junto aos demais Vingadores, e sendo o único que conseguiu mover o martelo. Não levantou, mas moveu. E qual é a lição pra você? Que o lançamento de produto bem feito envolve contexto. Preparação da audiência pro ato final, que é o vídeo de vendas. E essa preparação envolve fazer seeding do seu produto ao longo de toda a campanha, que é semear a ideia do seu produto. É também deixar assuntozinho aberto pra que você feche no último vídeo, tá? E assim por diante. Bom, eu espero ter ajudado você a refletir sobre a importância de uma campanha orquestrada pros seus negócios, tá? E também com a ajuda do Capitão América do Thor nesse vídeo, tá bom? Então a gente vai se falando. Grande abraço.